Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Espero que muito bem! Olha só, na nossa aula de geografia de hoje, o tema é desmatamento, ok? Então, abra o teu livro didático na página 270 e vamos continuar aí falando sobre as atividades econômicas e os problemas que estas atividades podem trazer para o ambiente, isso mesmo, e que nós também podemos fazer algumas, realizar algumas ações para evitar ou pelo menos diminuir, não é? Estes desastres aí ambientais que vêm ocorrendo no mundo. Não é só no Brasil. Então, lá na página 270, vamos observar aí esta imagem e ler o texto com a professora? Desmatamento. A retirada de vegetação para a formação de lavouras e pastagens tem sido uma das principais causas do desmatamento aqui no Brasil e no mundo. A exploração descontrolada de madeira por meio do extrativismo em áreas de vegetação natural, também é a causa da devastação de diversas áreas florestais. Isto é um problema seríssimo, certo? Então, vocês observem aí nesta imagem a quantidade de madeira retirada aí deste local, não é? Desse ambiente aí de floresta. É uma pena. É uma área desmatada na floresta amazônica para exploração de madeira. Certo? Então, olha só, crianças. Diferentes espécies de animais e plantas são prejudicados com o desmatamento acelerado ou desordenado nestes locais de mata, não é? Ao derrubar áreas florestais para explorar a madeira sem os devidos cuidados, por exemplo, diversas outras espécies e plantas são destruídas. Plantas, o habitat natural dos animais, então é uma destruição geral ali para aquele ambiente. Do mesmo modo, muitos animais são afetados, como eu acabei de dizer, pois são desmatadas áreas que servem para moradia e que são ricas em alimentos para os animais que estão ali naquele local. Problema seríssimo, seríssimo. Então, como o desmatamento, muitos animais e plantas podem ser ameaçados e até levados à extinção, não é? Estes animais podem chegar a desaparecer ou até mesmo alguns vegetais, algumas plantas. Tudo tem que ser feito de uma maneira bastante consciente e planejada, certo? Olha só, lá na página 271, crianças, vamos realizar estas atividades aí juntinho com a professora? Página 271 e 272, certinho? Juntinhos, você e eu, eu e você. Siga os comandos para descobrir o nome de lugares, de alguns, vamos retomar, de alguns problemas ambientais. Depois a gente vai ligar aí as fotografias correspondentes, certo? Então, você tem aí um esqueminha com as letras A, B, C e D, de baixo para cima, e também enumerados, do número 1 ao número 6, por linhas e colunas, não é? Linhas, são as letras, colunas, os números. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue aí montar esse quebra-cabeça. Eu tenho o D1, vai aparecer aqui para você por sílaba, tá bom? D1 mais A, o D1 é a letra D, mais o número 1, então nós temos lá em cima, Ds. A4 é a letra A, mais o número 4, então nós temos MÁ. O próximo, B5, nós temos o B na linha e o 5 na coluna, então nós temos TÁ. Até agora nós temos DESMATAR e a última sílaba, B6, lá em cima, vamos lá? Letra B, mais o A2, perdão, mais A2, que é MÁ, e depois o B6, que é, letra B6, TÓ. Nós conseguimos encontrar essa palavrinha, DESMATAMENTO, ok? Veja só, crianças, na próxima nós temos B1, B2, C3, A6, A5, A3 e B4. Formando as sílabas aqui, nós conseguimos encontrar, olha só, poluição das águas, certo? E na última, nós conseguimos encontrar, juntando C1, mais B2, mais C3, A4, depois C2, C2 mais D5, nós conseguimos, então, a palavrinha poluição do solo. E vai sair aqui como é que você deve ligar, então, tá bom? A primeira legenda, na última imagem, que é de DESMATAMENTO. A segunda legenda, na primeira imagem, que é de poluição das águas. Veja só que imagem terrível, que imagem triste. E a poluição do sol, que é a imagem aí do meio. Vai aparecer aqui pra você, legenda e como ficou a ligação aí das imagens na legenda. Na página 272, crianças, olha só. Assinale com um X as respostas corretas. Letra A, então, vamos lá, preste atenção. Qual é a principal causa do desmatamento? Nós temos duas opções. A retirada da vegetação para a formação de áreas de lavoura e pastagem. Segundo quadro, o acúmulo de lixo em local inapropriado. Nós estamos falando de desmatamento, então, você vai marcar o primeiro quadrinho com um X, tá bom? A retirada da vegetação. Letra B, olha só a questão. Qual desses problemas é consequência da poluição das águas? Qual destes problemas? A devastação de áreas de floresta? A contaminação de águas, plantas aquáticas e peixes? Bom, se é referente à água, não é? A poluição das águas, é o segundo quadrinho que você vai marcar, tá bom? Letra C. De que maneira ocorre a poluição do solo? De que maneira? Ocorre com o descarte de lixo nos locais adequados? Ocorre com o uso de agrotóxicos e o despejo de lixo em locais inadequados? É a última, não é? Esse último quadrinho, marque o X, vai aparecer aqui também pra você, tá bom? A questão número 3, você vai fazer aí sozinho em casa, uma questão bastante pessoal, com base em tudo que nós estivemos estudando aí, sobre o desmatamento, sobre as atividades econômicas, os problemas que estas atividades econômicas causam, não é? No meio ambiente, você vai responder a questão número 3, tá bom? Depois que você terminar, manda pra mim. Você já observou algumas destas práticas no lugar onde você mora? Que práticas, professora? Ora, prática de desmatamento, de poluição do solo, poluição das águas, todas estas práticas que nós estivemos estudando hoje na aula anterior. Então, se você já observou, você vai descrever aí nestas linhas número 3, da questão número 3 na página 72. Crianças feitas as atividades, vocês já sabem, fotografe, registre aí e nos envie. A página 271 e 2, nós fizemos até a número 3 e a número 3 vocês farão aí juntinhos com o teu responsável. É uma questão pessoal, mas você já tem a base dos estudos que nós estivemos fazendo, tá bom? Tchau, tchau pra vocês, por hoje é só. Beijinho e até a próxima aula. Tchau. Tchau.